Como você observa, tenho aqui um móvelzinho com quatro nichos, todos eles no mesmo tamanho. Lembrando que eu vou folhar toda a parte de fora do móvel e vou fazer toda a parte de filetação do topo. Para fazer a filetação do topo, eu vou ensinar você a fazer três tipos de emendas diferentes. Vou fazer a emenda reta, a emenda 45 graus e também a emenda X. Acompanhe o vídeo, esse vídeo é um vídeo bem interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, como você viu, esse é o trabalho de hoje. Vamos dar sequência ao vídeo da semana passada. No vídeo de hoje, a gente vai revestir um móvel e vou fazer toda a parte de filetação. Lembrando que a filetação que eu vou fazer é uma filetação um pouco mais complicada, um pouco mais trabalhada. Vou fazer quatro tipos diferentes, quatro tipos de emendas diferentes nos filetes. Vou usar a emenda reta, emenda V, 45 graus e a emenda X. Tudo num único móvel, exatamente para você aprender como faz. É só assistir o vídeo até o final, prestar bem atenção, para você também aprender assim como eu. Tá legal? Pessoal, eu sou Edson Cunha e que é o canal de Marcenaria Maré de Zood York. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos assistir. Lembrando que todo o conteúdo desse canal tem o oferecimento de UDU de Dry Leves, produtos para marcenaria e construção civil de altíssima qualidade. Para você conhecer toda a linha UDU de para a sua marcenaria, eu vou deixar o site www.escutoveio.com.br no topo dos comentários fixado e também na descrição do vídeo. Agora, vamos para o vídeo e vamos ver como é feito essas emendas. Vem comigo! Bom pessoal, vamos dar início então ao trabalho de hoje. Como você observa, eu estou aqui com um móvelzinho pequenininho. Esse móvelzinho aqui é só para mim te dar exemplos. Mas, com certeza, tudo o que eu vou fazer aqui, você vai poder aplicar em qualquer tamanho de móvel. Ok? Vamos lá então. Olha só. Primeiro passo da preparação do móvel para a gente folhar. Deixar todos os lugares onde teve emendas 100% paralelo. Não pode ter dente aqui. Ele tem que estar paralelo um com o outro. Por quê? Porque se você colar uma folha aqui e vir com a outra e colocar aqui, ela vai ficar mais alta a hora que você for lixar, corre o risco de comer uma ou outra. Exatamente aquela que ficou mais alta. Então, todas as emendas aqui, elas têm que estar 100% paralelas, sem dente. Ok? Buraco. Tem que ser tapado todos eles. Por exemplo, olha só. Aqui, ó. Eu tenho aqui o lugar onde eu parafusei. Se você observar, eu escariei antes de colocar o parafuso. Então, o parafuso está para dentro e aqui tem um buraco. O que é que pode ser feito aqui? Você tem que maciar. Você pode usar uma massa barata e boa, que é uma massa de pó de madeira com cola branca. Passa hoje e amanhã você lixa, né? Agora, se você tiver mais pressa, você pode usar massa plástica, que é bem rápido. Ou até mesmo uma massa corrida acrílica. Não pode ser a comum. Tem que ser acrílica. A comum, se você passar ela e passar a cola por cima, a cola remove o tampo dela. Tira um pedaço. No caso aqui, ela não vai tirar. Mas se tiver um lascado no canto aqui, você encher com massa e colar aqui, então ela vai soltar, vai continuar aberto. Ok, pessoal? Você tem que fazer esse trabalho de maciar. Se você não maciar, se você colar a folha por cima aqui do jeito que está, a hora que você aplicar um verniz ou uma seladora, esses lugares onde tem os parafusos, vai mostrar aquele olhinho, aquela marquinha redondinha com mais brilho. Por quê? Porque ela vai baixar e você vai lixar e não vai conseguir dar acabamento. Você fala, mas tão pequeno assim acontece isso? Isso acontece. Então, por isso, você tem que fazer toda a preparação. Tem que maciar todos os buracos, depois lixar para vir com a cola. Ok? Lembrando que você também pode usar outra técnica. Você pode fazer o seguinte. Passa cola na peça, não passa massa. Passa cola nas duas. Antes de colar, você vem com a cola branca. Dá um pingo de cola branca dentro de todos esses buracos. Depois vem com a cola por cima. Eu não gosto de usar esse método, mas muita gente usa. Ok? Então, vamos lá. Vamos partir, então, para maciar a peça. Enquanto a massa seca, eu vou preparando aqui as folhas. Então, vamos lá. Se você não viu outro vídeo, como você observa, a folha está rasgada. Então, como que eu tenho que fazer? Eu não posso vir com a fita aqui e colar direto. Primeiro, eu tenho que costurar ela no travessado da folha e depois passar uma fechando todo rasgado. Por quê? Porque senão, a hora que eu for passar cola, vai transbordar para o lado de cá e vai sujar tudo a folha. Então, o que é que eu tenho que fazer? Você posiciona ela direitinho aqui, vim com a fita e começar a colar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Detalhe importante. Se você está chegando aqui agora e não viu outro vídeo, a folha tem o lado certo de passar cola. Tem o lado liso e o lado um pouco mais áspero. O lado liso é o lado que tem que ser passado cola, a não ser que você vai emendar a folha, porque aí você vai ter que fazer assim, vai ficar um lado áspero e o outro liso. Mas se não for emendar, dê prioridade em passar do lado liso, ok? Bom, ainda não está seco, vou esperar um pouquinho e já voltamos com mais dicas. Tire toda a massa plástico até ficar paralelo com a superfície da peça. Tire toda a massa plástico até ficar paralelo com a superfície. A cola já está preparada. A cola já está preparada. Óbvio, primeiro o que você tem que fazer é colar nas partes laterais, em todas as laterais. Se for folhar o lado de dentro, cola dentro e cola fora. Por último que vem o filete, ok? Vamos lá então. Sempre tirar o pó, pó inimigo de cola. Detalhe importante, não pode nunca ter nenhum excesso de cola, não pode ficar cola mais em um lugar e menos em outro. Porque isso na lâmina de madeira, na hora que você cola, dá ondulação e a hora que você vai lixar, corre o risco de você desgastar naquela parte onde ficou mais cola, né? E acabar comendo a folha e ficar um defeito no móvel. É lógico que não é todas as folhas que acontece isso, mas tem folhas que ela é bem fininha. E se ficar o excesso de cola no lugar, com certeza você vai comer a folha. Você lembra também que eu corri o toco de lixa nas folhas. Eu já tinha lixado e eu passei de novo pra você ver, ok? Por que que eu corri o toco de lixa? Porque pode acontecer de ter algum carocinho, alguma sujeira, alguma coisa e o toco de lixa vai remover aquilo ali. E a hora que você ir colar a folha, ela tá retinha. E a hora que você irá ver, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, detalhe importante Eu estou marcando com a caneta Porque eu estou marcando do lado de baixo Onde vai ficar colado Se você for fazer qualquer marcação Na lâmina de madeira Do lado de cima, do lado visto Não faça com a caneta Dê prioridade para o lápis Porque dependendo da folha Você marca com a caneta E você não consegue tirar o risco Já o lápis não Você marca com o lápis Você consegue tirar a marcação do lápis Até com a estupinha molhada Ok? E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Detalhe importante. Vocês observaram que eu passei cola só nos dois lados que eu colei a folha, ok? Eu vou, pra mim, passar cola aqui, eu tenho que primeiro colar esses dois lados, pra depois vir com as cabeceiras aqui, ou vice-versa. Ok, pessoal? Então, você põe aqui e vai levando até acertar a folha, ok? Ok. Aqui, ó, eu deixei um parafuso aqui e outro aqui sem passar massa. Esse daqui eu vou dar um exemplo pra vocês já já. Vou passar cola aqui pra colar e já volto filetando. Bom, pessoal, voltando aqui, como vocês observam, tem excesso de cola, por quê? Porque eu colei a folha e tive que arrancar, porque eu esqueci de falar da dica aqui. Então, essa folha aqui eu tive que fazer outra. Então, vamos lá, ó. Como você observa, aqui tem a cabeça do parafuso, então o que é que a gente tem que fazer? Vem com a cola branca, chega bem no lugar onde tem o parafuso e faz isso, ó. Um pinguinho de cola branca. Depois vem com a folha, coloca aí em cima e faz isso, ok? É uma técnica também pra, se acaso você esquecer de passar massa. O correto é não esquecer, é passar massa. Mas se você esquecer, você faz isso aí que também funciona. É lógico que tem gente que gosta de usar só essa técnica, não passar massa. Como eu falei, eu prefiro passar massa. Então, vamos lá. 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 Na lâmina eu passei uma de mão. Como eu falei no outro vídeo, a minha espátula tem os dentinhos bem fechadinhos. Por quê? Porque aí eu dou uma de mão e é o suficiente. Não preciso passar mais. Agora no topo aqui, como chupa mais, eu vou dar duas de mão para ficar bem bacana na hora da colagem. Bom, pessoal, voltando, passei duas de mão de cola, agora a gente vai partir para a colagem. Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou fazer aqui três tipos de emenda diferentes nesses filetes aqui, ok? Vou fazer 45 graus, emenda reta e também a emenda X, ok? Vamos lá. Para fazer essas emendas, eu vou usar fórmica. Vou pôr um pedacinho de fórmica em cada um dos cantos, ok? Coloquei, ó, dessa forma. E vou pôr uma aqui, ó. No meio, dessa forma. Você observa que eu coloquei em cinco partes. Vou fazer 45 graus em todos os cantos, X no meio e reto aqui. Eu poderia fazer um trabalho aqui? Poderia, ok? Mas eu não vou fazer, ou faço. É, vou fazer uma V, uma V aqui, uma X aqui e uma reta aqui. Para você entender. Lembrando que o filete, você pode trabalhar ele do jeito que você quiser. Vamos lá, então. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse aqui primeiro, ó. Vou deixar ele paralelo no lado de dentro da peça, assim, ó. Paralelo aqui. Vou pôr outro aqui. Para ficar duas retas, dois V, um X e quatro quarenta e cinco. Agora eu vou cruzar essa aqui. Lembrando que essas aqui, o ideal é a lâmina estar exatamente na mesma espessura do material, ok? Aqui eu deixei um pouquinho a mais, mas eu procurei dividir mais ou menos a folha no centro. Pronto. Agora, os filetes estão no lugar. Bom, com o cortador de folha, eu consigo fazer essas emendas aqui? Eu consigo. Porém, o cortador de folha, ele é grosso. Então, se ele é grosso, a hora que eu corto a emenda, vai mostrar aquele risquinho da emenda. Vai ficar mais visível o risco da emenda. Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar o estilete. Você pode usar o estilete ou uma faquinha de macineiro. Mas, o estilete, para esse tipo de trabalho aqui, é melhor porque ele tem o corte bem fininho. Agora, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Como as folhas, elas estão bitoladas, todas elas, na mesma largura, então, aqui eu vou pegar a régua e vou fazer isso aqui. Eu vou cruzar de canto a canto. Assim, ó. Coloco bem no cantinho da peça aqui e faço isso, ó. Lembrando, pessoal, que tem que tomar cuidado porque é perigoso o estilete, ok? Lentamente, não precisa correr. Porque, assim, ó, devagarinho. Já está na fórmica. Agora que você perceber que deslizou na fórmica, está bom. Pode parar de cortar. É um tipo de trabalho bonito, gostoso de se fazer, mas tem que ter paciência. É demorado, não é rápido. Agora, eu vou cortar a reta. Assim, ó. Deixar assim pra você ver. Vou colocar de canto a canto, desse cantinho aqui até esse outro cantinho aqui, ok? Assim, ó. Você, esse aqui, você pode cortar de duas formas. Acertar a régua aqui ou colocar por dentro. Colocar ela aqui, você corre o risco de deixar o filete menor. Ó, mas eu vou cortar só pra você entender, ok? Ok. Esses aqui, tá cortado, agora falta fazer o V. Lembrando que o V, você tem que achar o centro do filete. Esse filete aqui, ele mede 1,8. Então, é 9 milímetros o centro dele aqui. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Vou colocar 9 milímetros aqui, ó. Ó. 9 milímetros aqui e 9 milímetros também aqui. Venho com a régua, coloco do cantinho até os 9 milímetros. Assim, ó. Aí corto. Novamente. Agora eu vou colocar do cantinho até o início do corte. Olha só. Agora vamos pro outro. Agora vamos desmontar tudo, ó. Tiro a parte de cima. Vou tirar a fórmica. E vou então... Colar. Na do meio, no X. Vou fazer o mesmo processo. Remover. Tudo que sobrou aqui de folha. Não pode esquecer, em hipótese alguma, nenhuma embaixo. Essa aqui ficou. Essa aqui ficou. E aí? Vamos lá. Agora vamos juntar bonitinho e começar então a apertar Então vamos juntar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Tá feito. Agora eu vou mostrar pra vocês, bem de pertinho, ó. O V. O X. Eu vou ver se eu passo alguma coisa aqui, pra ela mostrar. Vou passar uma cristal cera da UDU. Só pra não... Pra mostrar a emenda. Pra você ver. Pronto, acho que já dá. Já é o suficiente, já. Bom, vamos lá. Então, mais uma vez. O 45 graus. Nos quatro cantos. Aqui. Essa aqui é a emenda reta. Ok? Essa é a emenda que geralmente todo mundo usa. Por que que essa emenda reta é a emenda mais usada? Porque é uma emenda fácil de fazer e rápido. Ok? Essa é a emenda mais fácil, mais rápido de fazer. A emenda V, que é essa daqui e essa, são emendas mais demoradas de fazer, que exigem uma certa habilidade. A X, da mesma forma. Não sei se você tá conseguindo visualizar aí, ó. Tá vendo só? É, essa aqui, agora sim. Melhorou, tá vendo? Então, aí já dá pra você ter mais ou menos uma noção dessa emenda. Então, são emendas que valorizam demais o trabalho. Você imagina, você faz um garrafeiro, por exemplo. Monta normal e folha todo ele assim, em 45 graus, em X, em V. Nossa, fica lindíssimo. Fica lindíssimo. A hora que pegar um veio diferente, que ele ficar desigual, que mostrar a emenda, fica show de bola. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí da folhação que a gente fez, da dica que a gente deu de folha pra vocês. E, em relação à segurança, né? O cortador de folha, ele é uma ferramenta muito perigosa. Eu vou dar um exemplo pra você. Digamos que eu tô com essa folha colada aqui em cima, ok? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou pôr um pedaço de madeira, vou colocar minha mão e vou vir com o cortador aqui por baixo e fazer isso, ó. Esse tipo de trabalho é um tipo de trabalho muito perigoso. Muito perigoso. Você imagina você tá com a mão aqui, esse cortador escapa e vem aqui. Ele separa seu dedo, porque isso aqui é muito afiado, corta muito. Então, se você vai fazer isso, o ideal é pegar uma madeira grande, que sua mão fique toda protegida, ela não fique nada pra fora. Aí sim, você pode fazer isso. Lembrando que, pra usar uma madeira dessa, é num móvel onde você não consegue virar ele pra cortar como eu cortei. Você viu que eu tirei todo o excesso de folha virando. Fui virando, fui passando e fui tirando o excesso de folha. Por quê? Porque o móvel é pequeno. Agora, quando o móvel é grande, você vai pegar um pedaço de madeira grande, onde a sua mão vai ficar toda protegida. Aí sim, você vai pegar o cortador, vai vir aqui e vai trabalhar. Por quê? Porque ele não vai pegar a sua mão. Tome muito cuidado com o cortador de folha, que isso é um perigo. Um perigo, ok? Na parte da limpeza da lâmina, como ela é madeira, ela é mais fácil a penetração do produto de limpeza. Se você deixar um pouquinho sujo aqui dentro e você for limpar, não use Tine. Por quê? Porque você vai molhar a lâmina e o que vai acontecer? O Tine vai enfraquecer a cola e esse filhete aqui, ele pode soltar. Use querosene. O querosene, ele vai umedecer, mas ele não vai matar a cola que está aqui dentro. Por quê? Porque ele não vai penetrar, ele vai matar só o que tem aqui do lado de fora. Você vai limpar e não vai estragar aí o seu trabalho. Ok, pessoal? Então, está aí o nosso trabalhinho. Eu fiz aqui um, dois, três, quatro. Quatro tipos de emenda diferentes que você pode usar aí na hora que for fazer uma filhetação de uma peça. Ok? Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar o nosso trabalho. Lembrando que no próximo vídeo, muito provavelmente, eu vou fazer um torninho de madeira usando três motores de tanquinho. Provavelmente vai ser esse o vídeo. Ok? Ou até mesmo uma maquininha para redondar pé palito na serra circular. Ainda não sei, mas vai ser uma máquina no próximo vídeo. Então, se você não é inscrito e quer ver como eu vou fazer, é só escrever e acompanhar. Tá legal? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixo aqui um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá! Tchau! Tchau!